Estamos encerrando hoje o Sena Eleitoral Especial com entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. E nosso convidado hoje é o governador Tarso Genro. Seja bem-vindo, governador. Muito obrigado, Rosane. Governador, essa entrevista é feita com perguntas dos nossos leitores, feitas pelo Facebook, pela ZeroHora.com e pelo Twitter. E aqui a meu lado a Juliana Bublitz, que acompanhou as demais entrevistas, vai ajudar na mediação. Eu vou começar com a pergunta do Ronaldo Oliveira Moraes, que mandou pelo Facebook. Se o Rio Grande do Sul está tão mal financeiramente, por que o senhor está tentando a reeleição? O senhor acredita que o projeto do PT vai vingar? O Rio Grande do Sul está numa situação estrutural, financeira, muito difícil. E que não é de nem do governo anterior, nem do governo pré-anterior. Uma situação histórica do Estado que está acumulada hoje de uma maneira muito dramática. O nosso entendimento é que o Rio Grande do Sul pode sair dessa situação por meios diferentes do que foram tentados até agora. Reestruturando a dívida pública, abatendo 15 bilhões da dívida, buscando financiamentos novos para investimento em infraestrutura, portanto, utilizando esse novo espaço fiscal para isso, e também fazendo o Estado crescer mais do que a média nacional. Se nós não experimentarmos esse caminho, essa situação vai se deteriorar, porque todas as outras medidas já foram tentadas. Então, eu admito e sempre digo que essa saída que nós estamos propondo para o Estado é uma saída de risco, mas é muito menor do que as outras, porque esta, pelo menos, experimenta uma oportunidade de fazer com que haja crescimento econômico, distribuição de renda, desenvolvimento regional e novos financiamentos para a infraestrutura que o Rio Grande do Sul precisa muito. O nosso projeto está sendo implementado. O Rio Grande do Sul não é mais o mesmo, desde que o governo da Unidade Popular do Rio Grande começou a governar. Eu poderia citar dezenas de projetos aqui que estão modificando a faixa do Rio Grande. Implementação de parques tecnológicos, mais água, mais renda, combate à miséria rural, passe livre estudantil, 440 milhões de reais por microcrédito, a inclusão das cooperativas no fundo OPEI. Tem um conjunto de mudanças, além de investimentos atraídos aqui para o Estado, hoje, de 51 bilhões de reais que decorrem da nossa Secretaria de Desenvolvimento e da Agência Gaúcha de Desenvolvimento. Então, nós já começamos a alavancar o Estado e temos que seguir no mesmo caminho, na minha opinião. Não gaste tudo porque tem mais perguntas aqui que podem tratar desses temas. O senhor fala que há riscos nessa estratégia. Um dos riscos é o Estado não crescer como cresceu no ano passado, acima da média nacional e nós temos até a primeira metade do ano, nós temos uma situação ruim na economia. Qual é o plano B, se não crescer? Mas o Rio Grande do Sul está crescendo, mesmo com essa queda no disto de crescimento estadual e nacional, o Rio Grande do Sul ainda está crescendo 30%, 40% a mais do que o Brasil. E nós temos aí também números sazonais, tem que entrar a safra, a próxima safra, como é que vai ser os investimentos que estão sendo feitos por empresas estrangeiras, fora do Estado e o aumento de plantas industriais aqui no Estado. Então, não há plano B. O plano B é reestruturar a dívida, depois o ano que vem lutar para baixar as prestações mensais da dívida, de 13% para 9%, é uma nova etapa, e continuar investindo na produção, no combate às desigualdades sociais e regionais. Não tem plano B. O outro plano B seria reduzir os gastos públicos, que é o que a minha adversária disse. Eu não vou reduzir os gastos públicos, eu vou aumentar os gastos públicos em saúde, educação e segurança. É uma visão estratégica diferente da minha adversária principal, a senadora Améria. Ela já declarou, por exemplo, que vai acabar com a Secretaria de Desenvolvimento. Por consequência, acaba a Agência Gaúcha de Desenvolvimento. Isso é um crime contra o Estado. É uma visão de quem não conhece o Estado. Aqui, ontem, ela disse que vai fundir a Secretaria de Desenvolvimento com a Secretaria Executiva do Conselhão. Isso é extinção, porque ali tem especialistas contratados, inclusive com critérios especiais, com critérios técnicos, que promoveram 60 missões no exterior, 15 dessas missões eu mesmo coordenei, e com resultados extraordinários para o desenvolvimento do Estado. Quem diz isso é porque não conhece a realidade da produção do Estado e não conhece a importância que tem a atração de investimentos para catapultar o Estado para um patamar superior de desenvolvimento. Governador, o senhor tem falado muito sobre a renegociação da dívida e essa pergunta chegou para a gente também pelos leitores. O Diego Gribowski, via site da Zero Hora, zerohora.com.br, pergunta o seguinte, por que a repactuação da dívida do Estado com a União ficou apenas para novembro depois das eleições? E ele pergunta mais, por que não foi realizada nesses três anos e meio de mandato em termos, se o alinhamento partidário na esfera estadual e federal não funcionou? Ele quer saber que garantia que a gente tem de que essa repactuação de fato vai acontecer. Enfim, o que o senhor pode falar sobre isso? É importante essa pergunta, porque essa talvez seja a pergunta chave para o futuro do Estado no próximo período. Eu tenho explicado para o pessoal de maneira bem objetiva o seguinte, A repactuação da dívida do Estado não depende da vontade exclusiva da Presidente da República, do Presidente ou da Presidente. Depende da capacidade de formar uma maioria política e de convencer primeiro a Câmara, que nós convencemos, depois o Senado, que nós convencemos em todas as comissões, para que seja votado. Por que isso? Porque, na situação atual, cinco ou seis estados e 180 cidades estão, na verdade, financiando a não-federal. E, quando você financia a não-federal, você tem, do outro lado, adversários que não estão endividados como o nosso, que não fizeram essa pactuação anterior, que foi feita aqui no Rio Grande do Sul. Como consequência, quando a Presidenta toma uma decisão como essa, de mandar um projeto de lei extraordinariamente positivo para o Estado, que abate 15 bilhões, nós obtemos uma vitória política magnífica. E daí, vem a área econômica do governo, na minha opinião, errada, você sabe que eu tive um impasse com o meu amigo Guido ali, dizendo que não deveria ser votado agora em função da nota das agências de risco. Nota das agências de risco, pelo amor de Deus, isso aí é o centro da especulação financeira mundial. Não havia nenhuma manifestação séria a respeito dessa questão. Bom, aí o que ocorreu? Nós propusemos um acordo e a Presidenta determinou que esse acordo fosse realizado. A oposição queria votar, com conveniência política da oposição, inclusive para mostrar serviço, que é uma coisa boa da democracia. E o governo estava remitente por causa da pressão da área econômica e financeira. Daí a Presidenta disse, vamos fazer o acordo e vamos votar em novembro. Todos os líderes acordaram, então está acordado para votar em novembro. As pessoas perguntam, mas se não votarem, não tem como não votar. Mesmo que a crise se agrave, não tem como não votar. E mesmo que, em caso de não reeleição... Bom, aí é um problema incontrolável. Nós estamos fazendo uma estratégia considerando a nossa vitória e a vitória da Presidenta Dilma. Porque é uma estratégia nacional que a Presidenta acolheu, mandou o projeto, a nosso pedido, por acordo conosco. E essa é a nossa estratégia de desenvolvimento. Então, se a Presidenta Dilma não ganhar e se, eventualmente, eu não ganhar aqui, o que eu não acredito, sinceramente, bem, aí ficou a situação indeterminada. Porque esse é um compromisso de como sair da crise do nosso governo. Bom, governador, o assunto educação também mobiliza muito os nossos leitores. O piso dos professores motivou a participação de 11 leitores, entre eles a Elânio Gaudi, que pergunta pelo Facebook. Se o Rio Grande do Sul cumpre a lei do piso do magistério, como o senhor diz, por que o Estado está respondendo a milhares de processos, todos de professores, questionando os valores pagos? O Estado responde nem a milhares, até centenas de milhares de processos. A massa principal de processos que o Estado está respondendo agora, por exemplo, e que está revertendo em precatórios de quase 2 bilhões de reais, são originários da Lei Brito, e não do piso dos professores, que são processos que ainda estão começando. E não tem um, vamos dizer assim, um fim determinado. Por quê? Porque não há ainda uma decisão do Supremo para dizer se o piso vai ser corrigido pelo NPC, que foi a proposta mandada por mim e pelo Presidente Lula, ou vai ser corrigido pelo ex-piso do Fundeb, que vai dar agora 20% do Figuero, que é totalmente impossível de ser cumprido. Então, não é que nós não estejamos cumprindo a lei do piso. Nós estamos dando uma interpretação da lei do piso, que é a interpretação originária do piso salarial dos professores, que eu mandei com o Ministério da Educação, que é a sua correção pelo NPC. Mas como a lei foi aprovada, governador, como a lei foi aprovada, se faz um cálculo de que haveria um isso, que isso resultará em precatórios num valor que varia de 6 a 9 bilhões, dependendo de quem faz o cálculo. Depende. Se for julgado pelo Supremo que o piso é originário do NPC, esse passivo desaparece. Mas se a lei diz que é o Fundeb, por que o Supremo julgaria o contrário? Porque está escrito na lei que é o Fundeb. Porque esta norma é uma norma inconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal diz isso para isso. Por que é inconstitucional? Porque é inadmissível que no Pacto Federativo, por portaria, o Ministério, a Secretaria, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Educação, determinem um aumento salarial para os estados sem repassar recursos. Então, o que nós estimamos? Se o Supremo Tribunal Federal disser que sim, é o piso do Fundeb, ele vai ter que apontar, inclusive, a partir do pré-sal, os recursos para que os estados façam essa complementação. Senão, nós vamos começar a admitir no país que uma portaria de um ministro vai interferir nos orçamentos dos estados. Aí acabou completamente a federação. E eu quero ressaltar uma coisa para a... A Elayne e outros 11. A Elayne e outros 11. No Rio Grande do Sul, Elayne, nós tivemos o maior aumento salarial da história do estado para os professores em quatro anos. 50% de aumento que nós estamos dando, 76,6% de aumento nominal. Além de atualizarmos promoções para os professores que há 10 anos não tinham sido feitas. Então, o tratamento salarial... E além de pagar um completivo para completar o piso do Fundeb para quem, eventualmente, não chegava a esse piso. Então, o tratamento salarial que nós estamos dando para os professores é um tratamento salarial que nenhum governo deu até agora. Esse é o nosso argumento. E a questão do piso do Fundeb não é uma questão de vontade política do governador. É uma questão de números. Eu, por exemplo, estou dizendo aos professores. Eu me comprometi a não mexer no quadro. E não vou mexer no quadro. Se os professores aceitaram mexer no quadro, no outro dia eu pago o piso. Foi o que todos os estados e prefeituras fizeram. Ou não tem quadro ou mexeram no quadro. Então, tem um momento de negociação que vai ter que ser feito no próximo período para resolver esse impasse. Mas nós não podemos esquecer que o tratamento salarial para o magistério aqui no meu governo foi o melhor tratamento da história do estado do Rio Grande do Sul. Candidato, vamos mudar um pouquinho o assunto agora para a infraestrutura, que é outro tema que também mobiliza muitos leitores. A Fernanda Furlong, via Facebook, pergunta o seguinte. Moro perto do pedágio de Venâncio Aires e acompanho de perto a situação da RSC 287. Quando era mantida pelas Fulvias, a estrada estava conservada. Mas hoje, segundo ela, além dos buracos, não há guincho nem ambulância e a redução do pedágio nem foi tanta. Valeu a pena o estado ter assumido os pedágios? Não, eu divido da preliminar dela. Pelo contrário, a GR está dando ambulâncias para as prefeituras para integrarem precisamente nesse serviço público gratuito que as prefeituras têm que prestar com o estado no caso de acidente nas estradas. Em segundo lugar, a GR não só rebaixou o valor dos pedágios, mas extinguiu vários pedágios humilhantes, como é o caso do pedágio de Farroupilha. Eu ontem passei lá nesse polo de Venâncio Aires e estava todo mundo trabalhando lá, investimentos feitos pela GR. Já são mais de 700 quilômetros tratados pela GR de estradas que nos foram entregues deterioradas, porque no outro dia nós já estávamos emburacadas, porque as empresas faziam um pequeno capeamento, faziam uma pequena pinturinha, faziam uma sinalização restrita, não tratavam os meios-fios e entregaram uma situação precária de concessões feitas há 15 anos atrás com preços exorbitantes. Então nós estamos numa transição e essa transição é muito positiva. Eu tenho recebido muitos ilogios, inclusive no interior, pelo trabalho feito pela GR. Esse assunto mobiliza mesmo os leitores. O Rogério Tumeleiro, pelo Facebook, pergunta por que o senhor se apropriou dos pedágios? O IPVA, que já cobra, não bastaria para manter as estradas? E outros cinco leitores, como Elcio José Dallanho, lembram de uma obra importante para a região metropolitana que ainda não está pronta, que é a duplicação da ERS 118, e pergunta quando ficará pronta essa obra? Bem, vamos começar pela 118, que é bom falar nessa obra, que é uma obra muito importante. Na 118 nós fizemos quatro vezes mais, investimos quatro vezes mais do que todos os governos anteriores na 118. Nós destravamos a obra da 118. Estava com ocupações no leito, estava sem oportunidade de deslocamento dessas pessoas para outros lugares, e estava com os contratos todos deteriorados, e as empresas não estavam trabalhando. Nós recuperamos e essa obra está em franco andamento. O ideal seria terminar até o fim do ano. Provavelmente não vai terminar, mas vai terminar 50%, 60% da obra, e terminará, vou dizer assim, nas partes mais difíceis de serem transitadas. Portanto, no nosso governo, a 118 é uma evolução extraordinária. Nós investimos quatro vezes mais do que os governos anteriores. Em relação aos pedágios, esse sistema foi adotado em todo o país. Eu, particularmente, se tivéssemos um sistema, tributário, que permitisse ao governo tomar conta das estradas sem pedágio, seria preferencial. Mas hoje não é mais possível. Esse modelo é um modelo internacional, que foi implementado em todos os estados, em todos os países, inclusive, que aqui no Brasil foi implementado também de maneira articulada, inclusive, em todo o território. Então, o que nós fizemos? Nós preferimos baixar os preços dos pedágios, contratar empresas através de uma empresa pública para fazer os serviços, qualificar esses serviços e acabar com os polos de pedágio humilhantes. Naquele polo de farroupilha, por exemplo, que eu dou um exemplo permanente, nós acabamos com outros polos. Mas naquele polo de farroupilha, tinha pessoas que pagavam R$ 80, R$ 100 por dia, que transitavam ali para trabalhar, e era um impedimento, inclusive, ao desenvolvimento da região. Governador, agora o tema é saúde. Adriane Carvalho, a exemplo de outros oito leitores, quer saber sobre o concurso da Secretaria de Estado da Saúde. Ela diz que, primeiro, ela quer saber por que as nomeações do concurso ocorrem a passos lentos e ela diz que quando questionam a Secretaria, são obrigados a ouvir a afirmação de que falta orçamento. Mas, ao ser aprovado o certame, já não deveria ter previsão orçamentária para chamar esses concursados? Não, esses concursos são difíceis de responder a respeito de um concurso específico da Secretaria. Mas qual é o critério que nós adotamos? Nós fazemos o concurso, preenchemos as vagas imediatamente necessárias, que têm que ser preenchidas, e depois vamos chamando os concursados, dentro do prazo de dois anos de validade do concurso, se ele é revigorado por mais tempo, nas vagas que vão abrindo. O ideal seria nós aumentarmos, inclusive, o quadro de servidores. Mas nós temos que aumentar com ponderação. Nós optamos, nesse momento, por aumentar de maneira gradativa os funcionários da área da saúde e de maneira muito expansiva da área da educação. Nós já contratamos, por exemplo, em torno de 12 mil professores nesse período. Então, a gente tem que ter uma hierarquia nessas contratações. Agora, por exemplo, eu saí de uma reunião com policiais, que estava lá um grupo de policiais concursados, aprovados, uma parte foi nomeada, está sendo treinada na academia de polícia. E agora, no fim do ano, nós vamos contratar novos policiais para preencher as vagas existentes. Então, é uma ponderação que você faz para ter recursos públicos para manter o Estado funcionando. No caso concreto, a saúde. Eu acho que não é mal dizer que nós dobramos recursos para a saúde e que as prefeituras, em geral, estão muito satisfeitas com o nosso trabalho, que chegou a distribuir recursos, refinanciando hospitais filantrópicos, construindo UPAs com as prefeituras e com o governo federal e aumentando, inclusive, o financiamento da rede hospitalar do SUS. O senhor, com todo respeito, o senhor tem uma visão bastante otimista da situação, mas será que está tão bem assim a saúde? Eu tenho otimista em relação à situação anterior. Porque ainda tem filas, né? Claro que tem filas. Mas o Rio Grande recém começou a mudar, na minha opinião. Eu tenho uma situação otimista comparativa. Porque a gente, quando faz um juízo de valor sobre o governo, a gente tem que ver o que fez o governo anterior. E tem que dizer, de maneira transparente, sincera, que o Rio Grande do Sul tem muitos problemas ainda. E problemas graves que têm que ser enfrentados ao longo do tempo. Agora, o que eu estou arguindo em favor do meu governo é o seguinte. Nós começamos uma mudança profunda no Rio Grande do Sul. Em todas as áreas. Nas cooperativas, na agricultura familiar, no desenvolvimento, na saúde, na educação. Nós saímos do nono lugar do IDEB para o segundo lugar. Isso é uma coisa extraordinária para o Estado que nós temos que celebrar todo o Estado, independentemente das nossas convicções políticas. Agora, isso não quer dizer que os problemas estejam resolvidos. Agora, eu, quando debato com os meus adversários, eu tenho que dizer, bom, o que é que vocês me legaram? E veja como está agora. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Ainda em relação à questão da saúde, tem um assunto que é bem recorrente aqui entre os nossos leitores, que é o IP Saúde. O Osmar Casale pergunta qual é o seu projeto para melhorar o IP Saúde para o interior? É uma vergonha ser ressarcido em 156 reais num procedimento anestésico quando se gasta 1.500 reais para um médico fazer uma videoartroscopia, dizendo que o hospital não fornece o vídeo. Essa é uma pergunta de um médico, provavelmente. Osmar Casale. Está sendo remunerado de maneira reduzida pelo IP. Ele tem razão. Nós temos que revisar esses preços. E isso tem que ser embutido dentro de uma estratégia geral das nossas políticas de saúde aqui no Estado. Nós já estamos negociando com os interessados, com os servidores públicos, com o próprio IP, como vamos tratar disso no próximo período. É bom lembrar que o IP é financiado pelo Estado com contribuições dos próprios servidores e que nós temos que ficar marginados, inclusive, por essas contribuições. Então, nós temos que melhorar a remuneração da hospitalização também do IP, mas será uma tarefa para o próximo governo. O que dizem, em geral, os usuários do serviço do IP, principalmente os do interior, é que o serviço caiu nos últimos tempos porque muitos médicos estão se descredenciando, porque justamente o valor pago pelo Estado é muito baixo. Não são muitos que estão se descredenciando. Tem um processo de descredenciamento que ocorre sempre em momentos de disputa de preços, e no caso concreto é disputa de preços, mas que não estão ameaçando o serviço. A minha mãe é dependente do IP, ela é atendida no IP e tem um atendimento normal. Ela entra na fila aqui para mostrar, inclusive, para dar uma testada de vida, como você disse, como deve ser, inclusive, para qualquer beneficiário do IP. Então, nós concordamos que nós temos que revisar esses preços, mas temos que fazer dentro de critérios que permaneçam adequados ao financiamento do Estado. Nosso tempo se foi, governador. Só um minuto para a sua despedida, então, 30 segundos para a gente... Muito obrigado pela oportunidade. Pena que essas oportunidades seriam raras da gente falar com tanto tempo assim, com tanta tranquilidade. Teremos outras no segundo turno, se o senhor for para o segundo turno. Muito obrigada pela sua... Se tiveram no segundo turno também. ...sua participação aqui no Sena Eleitoral e uma boa jornada para o senhor. Obrigado, Rosane. Muito obrigado. Obrigado.